Semana passada, as arquitetas Mariana Ruzel e Ludmila Azevedo começaram a nos mostrar um apartamento 100% projetado por elas. Vamos agora ver a segunda parte dessa matéria com tudo o que ainda foi feito nos ambientes? Acompanhe! Não é sempre que o cliente permite ao profissional todo o trabalho feito no seu imóvel. Semana passada, as arquitetas Mariana Ruzel e Ludmila Azevedo começaram a nos mostrar um apartamento 100% projetado e decorado por elas. São 250 metros quadrados, divididos em três suítes, sala de estar, jantar, áreas de serviço e o famoso cantinho do vinho. Mas não parou por aí. Estes ambientes exigiram integração para a família. Os clientes também queriam uma sala, um home, para assistir TV, que também estivesse integrado à sala. Então, a gente fez uma esquadria de correr, que remete à esquadria que a gente utilizou no jardim. Mas ela não é vazada porque a gente colocou vidro, porque tem ar-condicionado, então para não vazar para cá. Mas a gente tem ainda a questão da integração visual, em uma sala com a outra. Um casal e duas crianças. Claro que num projeto desta proporção, não poderia faltar um lugar para elas. Além disso, a gente tem também a brinquedoteca integrada a esse home. Eles gostariam de ter um espaço só para as crianças, a gente tem dois filhos. E então, eles gostariam de estar também assim, se é possível, que esse ambiente fosse próximo também da sala. Toda a marcenaria do apartamento foi detalhada por nós e foi executada por Gerson Móveis. Então, foi muito bacana. A gente usou um móvel no home em Láfrica. Tem um painel que também, com toque mágico, a gente abre e tem a possibilidade de guardar CDs, DVDs. Tem também a parte de escritório nesse mesmo home. E um grande sofá, que tem uma parte cheia e outra parte a gente colocou pontos. E ainda um estante, porque os clientes também tinham bastante livros e gostaria de ter eles nesse local também. Nesse ambiente do home, o grande destaque está no sofá. Os clientes já tinham esse sofá, a gente apenas forrou ele e colocou dois puffs, né? Para dar esse aspecto realmente de cama. Eles realmente aproveitam bastante. As crianças também. Então, ficou também. É outro, vamos dizer, xodó da casa, além do cantinho do vinho. Esse aqui também é um dos lugares mais usados pela família. A brinquedoteca é integrada também ao home. Então, para dar essa referência de também não ser uma brinquedoteca toda colorida, a gente colocou um revestimento dentro dos nichos e espelhos. A gente usou a laca colorida nos carrinhos volantes. No nicho da TV, a gente colocou a laca amarela. Então, ficou bem lúdico, mas também ele conversa muito bem com esse home que está logo ao lado. A gente também, pensando nas crianças, a gente fez uma mesa bem legal, assim. Tem um lugar para colocar os lápis. Então, eles usam bastante. A gente gostou muito de chegar aqui e ver a brinquedoteca realmente sendo usada. Então, a gente achou ótimo ter os jogos, os brinquedos. É um menino e uma menina. Então, ficou um ambiente, assim, que você realmente vê que é um ambiente infantil. E que boa família não gosta de ter aquela boa e ampla cozinha. Para atender as necessidades dos clientes, este ambiente foi detalhadamente pensado pelas arquitetas. A cozinha foi pensada com base nas necessidades do casal, que é um casal que gosta de receber amigos, né? Para degustar vinhos, para um bom jantar. E essa cozinha, então, ela não poderia ser uma cozinha simplesmente de serviço, assim. Ela precisava ter um ambiente para receber pessoas também. Então, foi por isso que a gente optou por esses tons, que são tons mais sóbrios. Do Fendi até o tom do Asinops. E trabalhamos uma iluminação também mais diferente nessa cozinha. Então, a gente, mais sofisticado também. A gente utilizou fita de LED com RGB. Ou seja, é um LED que muda de cor. Dando à cozinha também esse aspecto de... De um lugar também um pouco mais descontraído, ao mesmo tempo. Já que você está recebendo ali pessoas. Então, para a gente conseguir criar essa cozinha nesse tamanho e com essa ilha, né? Que é uma cozinha gourmet. Nós precisamos tirar uma antiga dispensa que havia na casa, no apartamento. Mas nem por isso deixamos de perder espaço, não. Então, enquanto o dono do apartamento cozinha, ele tem ali ao seu redor. Pode receber amigos, né? E que podem acompanhar todo esse preparo dos alimentos, dos pratos que vão ser servidos. Para o atendimento dessa demanda, precisamos colocar dois fogões. No caso, em cima da ilha, a gente tem um cooktop, né? Que é o dono da casa que utiliza esse cooktop, nesses momentos de recepção. E temos também o fogão embutido. A cozinha, ela ficou toda revestida com uma pastilha de aço inox, que foi adquirida no borrachão. E, além disso, também revestimos a cozinha com a própria marcenaria, né? No tom fendi. E espelhos na cor bronze. É, e o espelho, além de tudo, além da função decorativa, tem a função de ampliar o ambiente. Que é a função que todos nós conhecemos. Bem, essa função, mas ele, no caso da cozinha, ele, com esse tom bronze, a gente consegue dar uma sofisticada maior no ambiente. Mais um rápido intervalo e você vai ver todos os detalhes para não perder o Salão Internacional do Móvel deste ano, lá em Milão, com a área Ituba Turismo. Fica aí, que eu já volto.